É impressionante, pessoal, o nosso país derretendo, o Brasil passando por um momento super difícil, talvez o momento mais difícil de sua história, sem saúde, sem educação, sem segurança, sem criança na escola, com 25 milhões de desempregados e um deputado como esse, que eu não vou citar o nome, ele propõe pagar um salário mínimo a um presidiário que esteja trabalhando. Já chega a consumir água de graça, luz de graça, comida de graça, assistência médica de graça, causar uma série de problemas para a situação de bem, a situação de bem que trabalha todo dia, acorda cedo, paga imposto para sustentar esses caras, esses marginais. E você, deputado, ocupa o seu tempo em pensar em auxílio para presidiário, em salário mínimo para presidiário. Por favor, pessoal, vamos eleger agora em 2018 políticos com responsabilidade em fazer política para a maioria da população de bem. Um abraço.